Boa tarde a todos. Hoje, dia 16 de fevereiro, nós estamos na gravação de mais um fórum de discussões de casos clínicos no ciclo gravídico, coeteral e neonatal. Hoje, nosso tema é restrição de crescimento fetal, diagnóstico e seguimento, e teremos a nossa matriciadora, como também apresentando esse tema, a doutora Rossana Francisco. O microfone é seu, doutora. Boa tarde a todos vocês. É uma alegria grande estar aqui conversando de um tema que eu acho que ele é bastante frequente. Toda vez que a gente tem um tema muito frequente no nosso dia a dia, a gente tem uma tendência a minimizar um pouco e até achar que esse tema está bem resolvido, que a gente já discutiu tudo e que a gente já está sabendo tudo desse tema. Então, eu acho que é interessante a gente poder conversar um pouco sobre restrição de crescimento, porque acaba sendo algo que a gente vê muito e acho que às vezes a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente fala de restrição de crescimento, a primeira coisa é quando é que a gente vai suspeitar dessa restrição? É quando a gente tem uma altura uterina menor que o percentil 10 para a idade gestacional conhecida. Então, o Silvio Martinelli é um assistente aqui do HC. A gente fez aqui uma curva de altura uterina que foi feita no serviço, uma curva de normalidade. É a curva que a gente tem utilizado. E muitas vezes, na prática, eu só queria chamar a atenção para vocês que assim, não deu exatamente aquilo que a gente fala assim, quando tem 25 semanas, tem 25 de altura. Em azul, claro, aqui está o percentil 50, né? E a gente acaba vendo que esse percentil 50 aqui, para 25 semanas ele até bate, mas para 30 a gente já vai ter um percentil um pouquinho mais baixo. Mas toda vez que a gente está abaixo dessa linha vermelha aqui, nós temos que chamar a atenção dessa possibilidade de que nós estejamos com uma restrição de crescimento. Por isso que é tão importante a gente reforçar para todo mundo que a gente precisa fazer a medida da altura uterina e fazer a medida de uma forma cuidadosa, né? A altura uterina dá sim uma diferença de um profissional para o outro, mas a gente precisa estar anotando tudo de forma correta e avaliando isso, porque é nesse momento com essa alteração que a gente vai pensar na restrição de crescimento fetal. Pensamos na restrição de crescimento, a gente tem que confirmar a restrição de crescimento. Como é que a gente confirma? A gente confirma avaliando o peso fetal estimado pela ultrassonografia, compara ele com a idade gestacional e a gente percebe que esse peso está menor que o percentil 10. Aqui em vermelho está o percentil 10, né? Que significa o quê? 10% da população vai ter esse peso menor aqui. E o que chama muito a atenção da gente quando a gente está falando de restrição de crescimento. O que é mais comum é um feto que vem crescendo adequadamente e de repente ele começa a ficar com o peso abaixo do percentil 10. Isso é o que acontece naquelas restrições de crescimento e daqui a pouco a gente vai falar dos fatores etiológicos para restrição de crescimento. Isso é o que acontece quando a gente tem uma pré-eclâmpsia, quando a gente tem um diabetes tipo 1 ou tipo 2 descompensado. Então é nessa situação que a gente vê um feto que crescia bem, mas quando tem uma doença pré-eclâmpsia, por exemplo, começa depois de 20 semanas, acaba dando um efeito maior na restrição de crescimento depois de 30 semanas e especialmente aqui por volta de 32, 34 semanas. Então é nesse momento que a gente tem que estar mais atento. Outro ponto que a gente tem que considerar quais são os fatores etiológicos. Então nós vamos conversar um pouquinho, quando a gente fala de restrição a gente pode pensar em malformação congênita, a gente pode pensar em doença materna levando à restrição e aí o que a gente vai ter que considerar? Quais são os fatores etiológicos? Qual é a magnitude da restrição? Se é um feto que está ali próximo ao percentil 10 ou se ele já está abaixo do percentil 5? Qual a idade gestacional? Para a gente pensar se vai ser necessária uma resolução dessa gestação. Qual a maturidade fetal? Antes a gente fazia muito exame para ver a maturidade fetal. Hoje como a maioria dos nossos pacientes já tem ultrassom precoce, né? Então raramente a gente faz função para ver maturidade fetal. A gente trabalha muito mais com a estimativa da idade gestacional pela data da última menstruação ou por uma ultrassomografia precoce. Os exames de vitalidade fetal e aí nós vamos ter que olhar isso também e quais as condições que a gente tem no berçário pensando numa necessidade de interrupção dessa gestação. Quando nós falamos de causas genéticas e malformações congênitas. Quando a gente fala de malformação congênita ou de causa genética, geralmente é uma restrição de crescimento que vai acontecer mais precoce, tá? Então nós vamos ver essa restrição diferente daquela que eu falei para vocês que a gente vai perceber só com 32, 34 semanas. A restrição de causa genética ou de malformação congênita Muitas vezes no próprio ultrassom morfológico a gente já percebe essa restrição de crescimento. Então no ultrassom morfológico de 20 a 40% dos casos de restrição estão associados com malformação fetal. E o cariótipo a gente deve pensar em fazer quando tem uma restrição com percentil menor que 3. Se eu tenho uma malformação fetal associada, eu vou ter de 10 a 40% de cariótipo alterado. E se eu não tenho uma malformação associada, mas tenho uma restrição menor do que o percentil 3, posso ter até 2% de cariótipo alterado. Outra coisa que também é associada a essa restrição de crescimento mais precoce são as infecções. E aí nas infecções a gente tem que pensar no quadro clínico materno, pensar então naquela paciente que possa ter uma toxoplasmose, que possa ter um citomegalovírus, todas essas situações, HIV, hepatite, sífilis, todas essas situações estão associadas à restrição de crescimento fetal. E geralmente o que a gente vê é como um marcador ultrassonográfico de infecção são as calcificações no cérebro e fígado e hidropsia. Lembrando que infecção geralmente também está associado a uma restrição de crescimento mais precoce. O que mais que a gente tem de fator etiológico? Drogas e substâncias teratogênicas, aqui a gente tem que pensar uso de drogas como cocaína, crack, essas drogas estão associadas à restrição. Outras substâncias que possam ser teratogênicas, apesar que hoje já existe um cuidado muito maior, mas vamos pensar assim, pensando no estado todo. A gente tem algumas trabalhadoras que trabalham no campo, e no campo sim eu posso ter uso de agrotóxicos que são teratogênicos e que pode ser fator etiológico de restrição. Radiação ionizante, aqui a gente tem que pensar mais nas mulheres que trabalham com técnicas de raio-x ou que estão trabalhando nessas situações. Aqui de substância teratogênica, só para chamar a atenção também de quem é profissional de saúde, alguns gases anestésicos são associados à malformação fetal. Então quando a gente tem um anestesista, por exemplo, que está grávida, a gente tem que considerar retirá-los das situações onde tem anestesia geral, principalmente malformação cardíaca, e isso malformação associada à restrição também. Desnutrição materna. Para ter uma desnutrição materna importante a ponto de levar a uma restrição de crescimento, é uma situação bastante grave, tá? Então seria mais em paciente com hiperemésia ou com algum distúrbio psiquiátrico, levando à desnutrição, ou pacientes, por exemplo, com câncer, que tenham uma situação bem avançada e pode levar a uma desnutrição. Doença materna e patologias placentárias é onde a gente tem a maior parte das situações. Mas lembrar para vocês que em 40% dos casos de restrição de crescimento, nós não conseguimos identificar um fator etiológico. Todo mundo fala assim, tá, eu vi a restrição, tem alguma coisa que eu possa fazer? Então vamos lá, tratamento clínico, repouso se tentou, não adianta. Suplementação nutritiva, uma dieta maior que 2.500 calorias, não adianta nada. Uso de polivitamínico, também não melhora crescimento fetal. Então hoje o que a gente tem é muito mais método para seguimento da restrição e para determinar o momento do parto do que para tratar a restrição de crescimento fetal. Aí já se pensou, olha, como o problema é placentário, então vamos tentar outras coisas. Vamos aumentar o volume plasmático para ver se melhora essa oxigenação, vamos dar droga antipertensiva para ver se melhora, heparina, aspirina, nada disso melhora crescimento fetal. Aí se pensou também, poxa, se eu tenho alteração do crescimento fetal, é porque essa placenta está com lesão e não está oxigenando bem esse feto e tudo. Vamos fazer hiperoxigenação materna, colocar a mãe com catéter de O2 e tudo, não melhora crescimento fetal. Então o que a gente tem hoje para crescimento fetal? Falta evidência científica de que qualquer tratamento para feto com restrição de crescimento seja benéfico. Isso é de 2002 e eu deixei a referência aqui para dizer para vocês que de 2002, quando foi feita essa afirmação até agora, não se avançou nada. Então a gente não tem como tratar restrição de crescimento fetal, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Talvez a única coisa que a gente possa fazer como prevenção é pensar naquelas mulheres que têm vontade de engravidar e que estejam com baixo peso pelo IMC, para essas tentarem corrigir esse IMC, para que elas tenham uma condição nutricional melhor no momento da gravidez. Agora, quando eu já tenho a restrição de crescimento, não adianta a gente fazer nada que nós não vamos conseguir. Então o que resta para a gente? Resta a gente trabalhar tentando entender qual é o momento ideal para a interrupção dessa gravidez. E é isso que a gente tem para fazer em relação à restrição. Então vamos pensar assim, para quem está na unidade básica, primeira coisa importante, a gente tem que fazer a medida seriada de altura uterina com todo o cuidado do mundo, tá? Registrando isso bem no cartão de pré-natal. Viu que a altura uterina não está muito compatível com a idade gestacional. Ao invés de eu marcar um retorno com 30 dias, vamos marcar um retorno com 15 dias para ver se esse crescimento está mesmo diminuindo ou se recuperou. Então vamos lá. Eu fui lá com 30 semanas, eu me disse, deu lá uns 28, eu falei, poxa, mas estava indo melhor e tudo. Ao invés de eu marcar a próxima consulta com 34, eu tenho que obrigatoriamente marcar com 32, tá? Para ver se esse crescimento uterino está acontecendo. Marquei com 32, eu olho ali e falo, poxa, de 28, só foi para 29. não está crescendo mesmo. Aí nesse momento eu preciso fazer uma ultrassonografia para confirmar se eu realmente tenho uma restrição. Então a gente precisa sempre ter como uma carta na manga na região e a gente precisa conversar isso nos territórios, qual é o número de ultrassonografias que eu preciso ter para poder pedir e ela ser realizada de uma forma mais rápida nas situações de restrição de crescimento, tá? Nessas situações a gente vai precisar de uma ultrassonografia e eu não vou poder demorar um mês para marcar. Eu vou precisar marcar o mais rápido possível, porque a partir daí eu vou ter que ter uma... muito mais de propedeutica armada para conseguir seguir essa gestação. E aí como é que a gente faz, né? Eu tenho uma restrição de crescimento fetal, fiz ultrassom, confirmei, que é um ultrassom com peso abaixo do percentil 10. Pior dos mundos para a gente, tá? Não ter a idade gestacional bem definida, porque eu preciso da idade gestacional bem definida para poder dizer que o feto está abaixo do percentil 10 e que ele tem restrição de crescimento. Então se vocês falarem para mim assim, ó, eu só tenho ultrassom para pedir, tá? Então se a paciente chegar, falando para vocês que não sabem a data da última menstruação, vocês não conseguem determinar a idade gestacional corretamente, eu gasto meu dinheiro nesse primeiro ultrassom que tem que ser feito o mais rápido possível e se possível no primeiro trimestre. Porque qual o problema que a gente tem na ultrassonografia? A ultrassonografia tem um erro que é assim, de uma forma prática para dizer, tá? No primeiro trimestre, que vai lá até 13 semanas, 6 dias, ela erra uma semana, de 14 a 28 semanas ela erra duas semanas e no terceiro trimestre ela erra três semanas. Então se eu tiver que gastar dinheiro para uma ultrassonografia, a primeira que eu preciso é para dar até essa gestação. Agora a paciente chegou e falou, ó, meu ciclo é regular, vai tudo bem, só tive um atraso agora, não tive nenhum sangramento nesse período e tudo, você examinou, o exame clínico está compatível com a idade gestacional que você calculou, você pode deixar a tua ultrassonografia para fazer um pouco mais para frente, tá? Então é isso que a gente tem que ir colocando. Mas fizemos o diagnóstico de restrição de crescimento, feito o diagnóstico de restrição de crescimento, aí a gente teria que fazer, qual seria o próximo passo? Fazer um dople das artérias umbilicais. Por quê? Porque é só com o dople que eu vou poder dizer se esse feto está crescendo pouco e provavelmente isso é da constituição dele ou se eu estou com uma situação de insuficiência placentária. E se eu tiver insuficiência placentária, aí não tem jeito, gente. Aí esse caso precisa de um segmento num setor especializado, num local que tenha acesso a dople velocimetria, cardiotopografia, perfil biofísico fetal e provavelmente vai nascer um prematuro, tá? Agora, se eu tenho um dople de artério umbilical normal e principalmente se pela história clínica, eu pergunto para a mulher e ela fala assim, poxa, olha, todos os meus filhos nascem pequenos. Aí a gente olha qual é a estatura dessa mãe. Ah, ela mede ali 1,58, 1,60, né? Qual é a estatura do pai? É parecido com a da mãe. Mas a mãe tem muito mais influência no crescimento fetal do que o pai, tá? Então são dicas que a gente pode dar e que podem ir fortalecendo para a gente que ele é constitucional. Se a gente tem várias ultrassonografias e esse feto sempre esteve abaixo do percentil 10 e abaixo, assim, entre o 5 e o 10, tá? Então ele sempre foi percentil 9. Mostra para a gente o quê? Que é um feto que já vem pequeno desde o começo. Eu tenho uma mãe pequena que sempre tem os filhos pequenos. Provavelmente isso é genético, isso é constitucional. Diferente de se a paciente fala assim, não, meus filhos nasceram com 3,2 kg, tudo bem, sem problema nenhum, né? E você olha, o turuterino não tá crescendo, faz a ultrassonografia, deu restrição, a gente tem que pensar mais na insuficiência placentária. Feito o dobro. Se o dobro erdeu normal, ele é um provável constitucional. Se o dobro erdeu anormal, eu tenho que pensar em insuficiência placentária. A gente vivia com uma tranquilidade muito grande em relação a essa situação, né? Até que se começou a ver que mesmo os casos com o dobro normal, pode acontecer sim uma lesão placentária menor que 30%. E esses casos são aqueles que vão fazer uma restrição de crescimento que a gente fala que é tardia, depois de 37 semanas. E nesses casos, a gente precisaria estar olhando também a vitalidade fetal, o perfil biofísico e cerebral média. Então, o que a gente fica na situação? É muito complicado seguir um caso de restrição de crescimento numa unidade básica de saúde, sem acesso a ultrassonografias seriadas e avaliação de vitalidade fetal, com perfil biofísico fetal, cardiotopografia e mesmo avaliação da ultrassonografia. Quando a gente tem um feto com restrição de crescimento fetal por insuficiência placentária, acho que aí complica um pouco mais. Por quê? Porque a gente precisa levar esse feto mais próximo possível do termo, que seriam 37 semanas, mas nós vamos precisar fazer uma avaliação muito próxima para que a gente tenha um menor risco ou a ocorrência de sequela de hipoxia. E para isso, a gente precisa fazer o melhor diagnóstico possível de sofrimento fetal. O que a gente tem quando a gente olha esses casos que tem alteração da dopla velocimetria de artéria umbilical? Existe uma sequência de alteração. Então, o primeiro vaso que altera é o dopla umbilical, depois altera a cerebral média e depois altera o ducto venoso. Isso daqui, quem vai fazer é um hospital terciário, tá? E como que a gente faz isso? A gente vai ter que fazer nesses segmentos, nesses fetos. Quando tem só a etérea umbilical anormal, a gente ainda consegue fazer a avaliação, por exemplo, duas vezes por semana. Mas quando ele passa a ter alteração da artéria umbilical e da cerebral média, muitas vezes a gente tem que internar essa gestante e fazer a avaliação de vitalidade fetal para ela diária, tá? Por quê? Porque esse último vaso aqui, que é o ducto venoso, quando ele altera, a gente tem uma relação importante com a acidose no nascimento. e a acidose no nascimento é o melhor marcador que a gente tem de sofrimento fetal, tá? Então, esses casos vão precisar desse tipo de avaliação e a gente vai seguindo com a avaliação do ducto venoso e aí quando ele tem uma alteração que ele chega a um valor próximo de 1, a gente vai fazer o corticoide e vai resolver essa gestação em 48 horas depois de feito o corticoide, tá? Algumas pessoas tentaram, quando a gente faz esses índices, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, principalmente quem não está feito a parte de ultrassonografia, esse índice que eu falei é o índice de pulsatilidade, então a gente desenha aqui a onda do ducto venoso e aqui o próprio aparelho vai dar o valor do índice de pulsatilidade, tá? Aqui a gente tem um doutor bem alterado do ducto venoso para mostrar para vocês comparativamente esse daqui é um ducto venoso normal, tá? Olha como fica diferente. Algumas pessoas tentaram falar ah, é mais fácil a gente olhar isso daqui se está reverso ou não. Quando tem essa pontinha aqui para baixo a gente chama de ducto venoso reverso, tá? E algumas pessoas tentaram esperar para ver se dava para fazer isso. E o que a gente viu? Quando a gente compara esses casos, não dá para esperar esse fluxo ausente ou reverso, porque a gente acaba tendo um óbito pós-natal de até 65% dos casos. Queria dividir com vocês para vocês verem que mesmo na situação de segmento, num hospital terciário onde a gente tem condição de fazer essa avaliação, acaba tendo um óbito pós-natal elevado que chega até 26%, né? Isso, se a gente não tiver esse segmento e fazendo a interrupção dessas gestações que às vezes acontecem com 28, 30 semanas, o que a gente vai ter? Ao invés de ter um número de óbito pós-natal, a gente vai ter perdas fetais e a gente vai ter óbito fetal. Por isso é que quando a gente fala de restrição de crescimento, tem que levantar uma luz bem grande para a gente falar, ó, aqui eu tenho sim um risco grande de um óbito fetal. Hoje aqui no HC a gente não espera o fluxo ausente ou reverso, né? A gente trabalha usando aquela curva que eu mostrei para vocês e usando o ducto venoso ainda positivo para que a gente tenha os melhores resultados. Como eu comentei com vocês, o que a gente tem? A gente tem uma situação onde a gente vai ter o risco dessa hipoxia do sofrimento fetal, que é se eu deixo essa gestação caminhar muito, esse feto, como eu tenho as alterações na placenta, ele recebe pouco oxigênio e pouco nutriente, por isso é que ele cresce pouco e ele tem essas alterações que podem levar ao óbito fetal, mas por outro lado, eles geralmente são muito prematuros, né? Então eu falei para vocês que a gente resolve essas gestações com 28, 30 semanas e a gente tem que ir equilibrando essas duas situações. por isso é que muitas vezes a gente interna, faz exame de cardiotografia, de perfil grafísico, de dobra, para a gente conseguir levar essa gestação o mais para frente que a gente puder, desde que seja seguro. Mas mesmo assim, a gente acaba tendo alterações importantes no centro neonatal. E aí o que que consegue melhorar um pouco isso para a gente? É a utilização da corticoterapia. Então quando a gente faz a corticoterapia antinatal, a gente reduz índices de ápiga de primeiro minuto menor que 3, reduz o uso de surfactante, reduz bronco de esplasia pulmonar, persistência de canal arterial e a gente faz uma redução importante nessa mortalidade pós-natal. Para cada 3 casos que a gente consegue fazer o corticóide antes de resolver destes casos de insuficiência placentária grave, a gente acaba evitando um óbito pós-natal. Então é uma coisa que é um segmento bem específico, mas que todo mundo precisa saber que ele existe e como é que a gente consegue lidar com ele. E quando que a gente interrompe essas gestações? Se eu tenho uma restrição de crescimento com insuficiência placentária, eu posso interromper pela dobro e velocimetria se eu tiver uma diástole reversa e aí é bem importante estar alinhado com o conversário de cada lugar, a gente já falou disso aqui, para conhecer a viabilidade daquela unidade neonatal e se a gente tem uma diástole zero acima de 34 semanas ou um ducto venoso maior que um, a gente também faz a resolução dessa gestação. Usando só dobro, isso é uma outra coisa que todo mundo pensa, né? Ah não, o dobro é o mais moderno, é o melhor e tudo, não existe método melhor, tá? Quanto mais prematuro é, mais a gente soma a coisa. Então a gente precisa do dobro assim, porque é ele que mostra para a gente a insuficiência placentária e essa evolução, mas nós vamos continuar utilizando a cardiotocografia, buscando DIP2, avaliação do líquido amniótico, avaliando óleo e gluâmio e o perfil biofísico fetal, que vê movimento respiratório, corpóreo, tônus, líquido amniótico e cardiotocografia. E se a gente tiver alguma dessas alterações, a gente também interrompe essa gestação. E até onde a gente vai com essas gestações? o mais próximo possível do termo, reduzindo o risco fetal e neonatal e levando a um melhor prognóstico a longo prazo. Era isso que eu tinha para estar apresentando para vocês, eu fiz uma apresentação bem rápida, acho que tem alguns outros detalhes em relação à restrição que a gente até pode discutir num outro momento, mas o que eu queria mais colocar para vocês é a necessidade que a gente tem de estar discutindo nos territórios e pensando numa possibilidade, num fluxo para situações onde a gente faz esse diagnóstico de restrição de crescimento fetal. Lembrando que se a gente fizer um acompanhamento bem feito desses casos de restrição, isso não significa que ele tem que nascer na maternidade de alto risco. Então, se eu acompanhar esse feto com restrição e ele conseguir chegar a 37 semanas com um peso estimado bom, que seja maior que 2 quilos, mas que ele vai estar dando ainda restrição, a depender do lugar até um peso acima de 1,5, a gente consegue fazer o nascimento dessa criança na maternidade de referência sem estar sobrecarregando as maternidades terciárias, mais o segmento desses casos, a gente acaba tendo que levar para um lugar que tenha todo esse aparato do segmento. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês e a gente pode ir conversando, ver se alguém tem alguma dúvida. Obrigada, doutora Rossana. Vocês estão liberados das perguntas, nós temos uma gama de profissionais hoje, fiquem à vontade. Pode perguntar com o microfone ou pelo chat? Pode sim, pode ficar à vontade no microfone. Primeiro, parabéns, doutora Rossana, meu nome é Fernando Barreiros, aqui de Presidente por Dentro. Você fechou seu microfone, Fernando. Ah, desculpe, desculpe. Ouvimos só seu nome. Desculpe, é Fernando Barreiros, Presidente por Dentro, a Rossana já teve aqui várias vezes, parabéns pela sua aula. A minha pergunta, a senhora usou a fita métrica com percentil 10. A minha pergunta, se no exame de ultrassom e depois que o neném nasce, quando faz a pesagem, se vocês usam o percentil 10, 5 ou 3 para considerar a restrição. Obrigado. A gente, para considerar a restrição, a gente usa o percentil 10, tá? Mesmo a neonatologia tem usado o percentil 10. O que a gente vê, Fernando, é que assim, quanto pior a restrição, então, por exemplo, se eu tiver um percentil 5 ou um percentil 3, eu vou ter mais complicações, né? Então, por exemplo, se você tem um percentil abaixo do 5, você tem uma chance maior de ter malformação associada do que quando a gente está entre os 5 e 10. A mesma coisa em relação ao constitucional. O constitucional, geralmente, ele está entre os 5 e 10. Então, o que a gente acaba olhando, né? A gente, clinicamente, a gente mantém o percentil 10, tá? Para chamar a atenção de todo mundo e para a gente fazer esse segmento dos casos, mas todo mundo sabe que entre os 5 e o 10, eu vou ter um percentual maior de constitucional e menor de insuficiência placentária e malformação. Abaixo do percentil 5, eu inverto. Eu vou ter mais casos de insuficiência placentária e menos casos de constitucional, tá? Então, é isso que a gente vai lidando. E uma coisa também que é um pouquinho difícil, né? A gente tem algumas, a gente segue a gestação com curvas ultrassonográficas e depois quando nasce a gente acaba usando a curva de Fenton, né? Eu acho que é a curva que mais está sendo usada em todas as unidades neonatais, mas aí já é uma curva de nascimento, né? Então, a gente às vezes ainda tem um pouquinho de... Por isso é que às vezes a gente fala, poxa, a gente estimou aqui um restrito que estava lá no percentil 8, nasceu, a hora que joga no Fenton não está e ele está acima do 10, tá? Então, a gente vai lidando com isso. A Rostona tem uma pergunta da Adriana Ferri perguntando com o percentil 10, já encaminha para o Pernasal de Alto Ritmo? Adriana, eu acho que a gente tem que fazer um fluxo e eu acho que esse é o nosso desafio aqui para que com o percentil menor do que 10, tá? O 10 eu acho que você ainda fica com ele, mas você tem que repetir um ultrassono uns 15 dias, tá? Para ver se ele não está caindo ainda, porque ele pode ainda estar caindo. Agora, se é mais difícil você estar encaminhando, eu sei que é difícil isso para a gente, porque a gente tem hipocortes, né? Então, por exemplo, às vezes a gente olha lá, alguém que era percentil 50, caiu para o percentil 15, eu já quero repetir uma ultrassonografia para ele em 15 dias para ver se ele não continuou caindo, mas se a gente for colocar um corte para mandar para o pré-natal de alto risco, abaixo do percentil 10, a gente manda para o pré-natal de alto risco. O que eu acho que esse pré-natal de alto risco pode fazer é fazer uma avaliação ultrassonográfica, ver se tem alteração do dople, se não tem essa alteração, conversar com o pré-natal de baixo risco e continuar fazendo esse segmento em conjunto, então pode continuar fazendo as consultas de pré-natal no baixo risco, mas provavelmente vai ter que agendar um exame de vitalidade fetal, uma outra ultrassonografia para estar fazendo no alto risco. Então, acho que isso é uma coisa que cada território tem que definir a forma melhor de trabalhar com isso. Se o pré-natal de alto risco tem condição de absorver, seria bom que essa paciente ficasse. Agora, se não tem condição de absorver, aí a gente vai absorver quem? O alto risco absorve todos com insuficiência placentária e dá apoio para aqueles restritos que não têm insuficiência placentária. doutora Rossana, a Rose pergunta, um feto que faz diagnóstico de RCU com 25 semanas abaixo de percentil 3, sem histórico materno de patologias, a mãe teve duas perdas anteriores com 9 e 12 semanas, seguiu monitorado até 38 semanas com percentil 3 até o fim, nasceu com 2 quilos de 300 e seguiu com percentil 3 ao longo do primeiro e segundo ano. Que tipo de RCU seria? Vamos lá, se a gente for olhar para essa situação, ela teve duas perdas gestacionais, a rigor a gente vai falar em abortamento de repetição, quando a pessoa tem três perdas gestacionais, tem alguns trabalhos na literatura discutindo-se depois de duas, já não valeria uma investigação, tá? Mas, assim, a descrição clássica de aborto de repetição são três perdas consecutivas, ela não entraria nisso. Chama atenção nessa situação algumas coisas, né? E aí, eu vou, a outra coisa que a gente tem que pensar também é o seguinte, se ela chegou a 38 semanas, provavelmente, ela não tinha alteração de doble, tá? E eu tenho uma dificuldade de dizer se ela é um constitucional ou não, porque ela nunca teve nenhum outro filho. O que eu posso tentar usar para ajudar que é um constitucional são algumas coisas. Primeiro, se ela constitucionalmente é pequena, se o doble da umbilical foi normal e se esse percentil 3, ela manteve o tempo todo. Se ela manteve o tempo todo esse percentil 3, provavelmente, é uma restrição de crescimento fetal. A gente vai chamar ele nem é de restrito, seria um pequeno constitucional, e a gente, essa gestante, a única coisa que a gente tem que pensar para ela é uma possibilidade de repetir isso novamente. Se ela tivesse apresentado algum sinal que eu não sei aqui, de insuficiência placentária, a gente ainda poderia estar pensando na possibilidade de uma trombofilia, porque ela tem duas perdas, uma com 9 e uma com 12 semanas e depois teve um feto com restrição e uma restrição importante para o percentil 3. Se essa trombofilia realmente ela tivesse trombofilia, provavelmente teria alteração placentária junto com isso. Então, se você tiver, a Rose está colocando aqui, sem alteração de Doppler, estado nutricional normal, mãe com IMC ok e altura dos pais acima de 1,68. Esse daqui, Rose, vai cair naquele pacote que a gente tem dos 40% idiopático. Nós não vamos conseguir fechar, provavelmente constitucional também não vai entrar e a gente vai entrar no idiopático que o que é o idiopático? É aquele que tem alguma causa, mas a gente não sabe qual é. Então, ela vai entrar com restrição de crescimento idiopático e aí é só acompanhar a próxima para a gente ver se vai ter uma restrição de crescimento ou não. Mas não faria nada, não mexeria com nada. Doutora Rossana, o doutor Fernando perguntou, o termo simétrico e assimétrico tem sido evitado em literatura, na verdade é uma afirmação. Vocês têm evitado o uso dessa classificação ou ela ajuda alguma coisa? Fernando, eu adoro simétrico e assimétrico. Eu acho que a literatura tem evitado porque a literatura é pouco clínica e muito ultrassonográfica. Só explicar para vocês, para todo mundo, não sei se todo mundo sabe o que é simétrico e assimétrico. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma restrição de crescimento simétrica, significa que o polo cefálico e a circunferência abdominal e a gente pode olhar até algum osso tipo fêmur e tudo, eles estão todos estão incompatíveis com a idade gestacional. Vamos colocar isso na prática. Eu tenho uma idade gestacional que foi confirmada pelo ultrassom do primeiro trimestre que está me dando 32 semanas ou está me dando 28 semanas. Aí eu faço as medidas, polo cefálico para 25 semanas, circunferência abdominal 24, fêmur 25. O que que significa? Esta criança tem uma restrição de crescimento simétrica. Se ela tem uma restrição de crescimento simétrica, provavelmente ela sofreu algum agravo ou no início da gestação ou então no segundo trimestre. E no segundo trimestre, a gente está falando mais da possibilidade de malformação fetal, de infecção fetal, de alguma alteração, por exemplo, que seja ocupacional, a gente, de alguma infecção, nós estamos falando dessas situações. Quem é a restrição de crescimento assimétrico? Mesmo feto que a gente viu lá com 28 semanas, ele tem parte óssea, então, polo cefálico e fêmur para as 28 semanas, mas a gente olha a circunferência abdominal e está lá 24, 25 semanas. Esse é um verdadeiro restrito de crescimento, porque ele deveria estar crescendo bem, mas ele está emagrecido, tá? Então, vamos lembrar assim, quem é magrinho não tem barriga, quem é gordinho tem barriga, então, essa é a restrição de crescimento mesmo e esse é o associado à insuficiência placentária. Então, isso é bastante útil quando a gente recebe, você pediu lá ultrassonografia, né? Veio a ultrassonografia para você, confirmou a restrição e a gente tem uma incompatibilidade entre a circunferência abdominal e a circunferência cefálica, isso fala mais a favor de insuficiência placentária. Então, para esse, eu precisaria de um exame de Doppler muito mais rápido do que o outro que é totalmente simétrico, tá? Então, ajuda bastante, sim. Eu gosto bastante, viu? Acho que é bom. É, doutora Rosana, a Rose ficou com dúvida ainda, ela está perguntando o que investigar na próxima e ela complementa aqui em relação ao bebê que ela trouxe o caso, que ele tinha medidas assimétricas de FEMO, circunferência o crânio, né, monitorado, ecefálica, perdão, monitorado na medicina fetal e não diagnosticou relação com displasia óssea, um enigma para todos nós. Então, Rose, a única coisa que eu investigaria, principalmente porque você está falando que é assimétrico, quando é assimétrico é alguma coisa que foi desenvolvida no terceiro trimestre, tá? Porque geralmente o assimétrico ele está mais associado a algo que acontece no terceiro trimestre. Eu investigaria para essa gestante trombofilia, mas eu não investigaria na próxima gravidez, eu investigaria agora, tá? Das trombofilias que são as mais associadas, a gente tem síndrome antifosfolípide, então se fosse para trabalhar com uma delas, eu pediria anticardiolipina, antifogulante lúpico, tá? para poder ver se ela tem alguma trombofilia, porque ela tem como uma coisa, como um fator clínico para a trombofilia, duas perdas precoces, que são as de 9 e 12 semanas, mais uma restrição de crescimento assimétrico. Se essa restrição fosse antes de 34 semanas, estaria mais assim, mais forte a hipótese de trombofilia, mas a única coisa que daria para investigar, se a gente pensar em alguma coisa, seria numa trombofilia, mas eu não abriria o leque inteiro, não, de trombofilia hereditária, eu iria para síndrome antifosfolípide, que é antifadolipina e antifogulante lúpico, tá? Exceto se na história clínica da família dela, porque quando a gente pensa nas outras trombofilias, né, porque o pessoal tem pedido tudo de kit, se a gente for de kit para tudo, nós vamos à falência, né, então pensar em fator 5 de Lyren, pensar na deficiência de antitrombina 3, hiperomocistema e anemia, se a gente for pensar em tudo isso, essas são coisas que são congênitas, então antes da gente sair investigando, a gente pode perguntar para ela se ela tem na família, de familiar, irmã, mãe, perdas precoces de repetição, tá? A gente pode perguntar se na família tem casos de pré-eclâmpsia grave, é uma outra coisa que a gente pode perguntar, e casos de infarto ou trombose em pessoas jovens, tá? Às vezes a pessoa conta assim, ah, meu pai infartou com 50 anos, isso pode estar associado a uma trombofilia hereditária, então eu iria para a única pesquisa seria essa. Gente, se alguém discordar tem liberdade de falar, tá? Por favor. É a discordância que a gente cresce. Mais uma, doutor Fernando, e nesses casos, nesses casos expostos, esse bebê pode ser apenas grande. Oi, Marcos, você vai falar, Marcos? Bom, é nesses casos expostos, que o bebê pode ser apenas PIG, o acompanhamento no primeiro ano pelo pediatra, mantendo-se a curva de crescimento, ajuda de fato concordar com o PIG, e isso ajudaria no controle de gestações posteriores? E depois, doutor Marcos sabe, eu gostaria de falar do Prontano. O fato dele continuar nesse crescimento, né? Ele fala mais a favor, assim, de poder ser um constitucional. Eu estava procurando... Oh, fechei sem querer, perdão, perdão. Não, tudo bem. Eu não vi a Guta aqui, não sei se ela está aqui hoje. Não está, não está. né? Não. É só para eu não entrar na área dela, na frente dela, escondida, eu vou entrar. Vamos lá. Então, se ele continua com esse crescimento, mantém esse crescimento nessa mesma curva, sim, ele vai falar mais a favor de algo que é genético daquela própria criança, né? De continuar nesse crescimento. E uma coisa que tem sido discutida é que para esses casos de restrição, antes tinha uma ansiedade muito grande dos próprios pediatras e da família de que eles recuperassem muito rápido esse crescimento, né? E o que se tem visto hoje é que quando tem uma recuperação muito rápida desse crescimento, aumenta a chance de obesidade no futuro. Então, essa recuperação deve ser um pouco mais lenta. Por isso, e a recuperação acaba sendo mais lenta quando a gente está em aleitamento materno exclusivo. Então, o aleitamento materno exclusivo é importantíssimo quando eu tenho casos de restrição de crescimento fetal. Eu acho que esse é um outro ponto também que a gente precisa dividir com todo mundo para que a gente coloque isso, né? Para as gestantes, para as mães, para que elas investam mais ainda no aleitamento materno. doutor Marcos Tadeu, pode falar. Boa tarde, professora Rossana, obrigado pela oportunidade, parabéns pela aula. Eu queria tirar uma dúvida, professora. É um casal com restrição constitucional, sendo que o casal é pequeno. Vamos dizer que está entre 5 e 10, próximo a 8, 9, que eu estou tranquilo, toda a gestação sem alteração, até onde nós vamos levar a gestação? Quando termina a gestação de uma gestante que eu acredito que esteja dentro da normalidade até, mas está caindo na curva lá 9, 8, e isso incomoda, mesmo sabendo do erro do ultrassom, a gente está tranquilo, mas existe uma pressão até, muitas vezes a gente querendo um parto normal e de repente você pode ter algum problema, é 40 semanas, 39, posso chegar até onde é o limite? Vamos até 40. Na semana 40? 40 chegou, bateu 40, a gente indica com, a gente marca a data do parto para 40, vamos dizer, não deu para induzir com 40, a gente vai para a indução, marca a indução com 40 semanas, não deu para ser 40, vai ser 40 semanas e dois dias, nunca antes de 39, a não ser que tenha alguma alteração de vitalidade, então assim, a nossa logística de organização é entre 39 e 40 semanas e dois, não vai passar disso, né? Se a gente for escolher um dia para marcar, nós vamos marcar no dia que ela completa 40 semanas. A gente interna para começar o processo da indução? Interna para fazer indução, nessa indução faz processo de maturação cervical, com isoprostol e tudo, tomando cuidado maior sim, mesmo a gente tendo lá 99% de probabilidade que é um constitucional, a gente ainda olha para esse caso na indução com cuidado maior, né? Então a gente precisa, não precisa fazer a cardiotoca contínua, mas a gente faz cardiotoca intermitente, dá uma olhada melhor, mas a gente vai até as 40 semanas mesmo. A única coisa que a gente faz para esses fetos, já nessa ideia de ter um cuidado maior nessas situações, é a gente acabar olhando essa avaliação de vitalidade uma vez por semana, para acompanhar a líquida amniótica, para ver se não está caindo, principalmente ali entre 37 e 40, mas geralmente elas vão até 40 sem problema nenhum. Passar de 40, teoricamente seria possível, nós não temos coragem ainda, tá? Existiu um momento que a gente interrompia todas essas com 37. E aí hoje a gente interrompe tudo com 40 e tranquilo. Obrigado. Rosana, a Adriana Ferri está pedindo para você compartilhar o estudo que fala sobre a importância do aleitamento, considerando que por um lado há insegurança da mãe e por outro desconhecimento e ansiedade das equipes para que a criança cresça e ganhe peso com prescrição de fórmulas. Eu compartilho sim, eu só não tenho ele aqui agora, mas eu acho e mando para você, tá bom, Adriana? Isso, manda para mim que eu mando para todo mundo. Pessoal, mais alguém? Temos cinco minutos, cinco longos minutos. Oi, eu posso falar? é Thaís, não queria tirar uma dúvida. Doutora Rossana, uma paciente que tem trombofilia, tem um AVC prévio, uma trombofilia diagnosticada, gestante, o bebê está super restrito no morfo de primeiro trimestre, já tem uma restrição importante, eu queria saber sobre anticoagulação, porque eu vi que não adianta fazer muita coisa, pelo que você mostrou aqui na aula, não adianta suplementar nato, mas e a anticoagulação dela? Porque ela está como profilático, vale a pena aumentar essa anticoagulação ou não vai fazer diferença também? Thaís, quando que ela teve esse AVC? Ah, é prévio, é prévio a gestação. Mas bastante tempo, porque assim, a anticoagulação dela, ela vai ser não relacionada ao como a gente está com o feto, tá? A anticoagulação nela, o que manda na anticoagulação nela é a trombofilia dela e como ela tem desses fenômenos tromboembólicos, tá? Então, assim, o fato dele estar restrito, de ter essas alterações, não vai adiantar a gente mudar essa anticoagulação para um terapêutico para que isso melhore, tá? Infelizmente, não vai. A gente tinha uma ideia que isso poderia melhorar, já foi feito bastante trabalho na literatura e a gente vê que não resolve. Então, a gente acaba fazendo a anticoagulação, a mesma anticoagulação que a gente faria pela trombofilia dela, então, por exemplo, se a gente pensar se o episódio de trombose foi a menos de seis meses, aí sim a gente tem que considerar uma anticoagulação com uma dose maior, mas se o episódio de trombose foi a mais tempo, não, a gente vai entrar só com o profilático mesmo e seguir essa gestação. Muitas vezes, essa gestação é uma gestação que é assim, às vezes a gente consegue que essa gestação progrida, mas chega no máximo ali 24, 26 semanas com alteração grave mesmo, muitas vezes tem que nascer com em torno de 26, 28 semanas, né, lembrando que ainda ela tem uma chance grande, que é da própria trombofilia mesmo, de evoluir pra um óbito fetal antes disso, tá, e uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é assim, que na verdade, gente, é um pouco da nossa ansiedade, eu comecei a olhar muito isso em relação às situações que a gente tem com COVID, às situações que a gente tem, por exemplo, de tratamento de, eu brinco que todas as pacientes aprenderam a falar, né, mutação do ametileno, tetraído, folato, redutase, né, então por quê? Porque a gente obstetrícia, a gente tem, a gente quer que dê certo, né, e às vezes, por exemplo, muito do que foi feito, das ideias que foram, tem uma lógica enorme, se eu tenho uma trombofilia, a trombofilia faz uma trombose na placenta, se eu evitar que tenha trombose, eu vou resolver o problema fetal, né, mas aí os trabalhos mostram que realmente não melhora, e aí a gente tem que tomar cuidado com os riscos que a gente tem quando a gente dá uma anticoagulação para a gestante, né, a gente não pensa muito, eu brinco muito que assim, eu queria que todo mundo prescrevesse insulina para as diabéticas, igual a gente tem a facilidade de prescrever uma enoxaparina, porque as duas são duas injeções subcutâneas, tá, e uma das injeções subcutâneas, se a paciente cair e bater a cabeça, ela pode morrer, mas a gente não tem medo, né, então, que a gente olhasse para a enoxaparina também com todas as complicações que ela pode ter e pensar nesse ponto para a gente prescrever mesmo. Infelizmente, não tem jeito, é triste, mas a gente tem umas perdas mesmo e obstetrícia tem esse lado triste para a gente, né, porque a gente, na verdade, a gente lida bem quando tudo dá bem. Tá certo, obrigada, doutora. Obrigada a você pela pergunta. Pessoal, mais alguém? Bom, acho que chegamos ao final de mais um fórum. Doutora Rosana, agradecer imensamente pela disponibilidade de estar conosco todas as terças-feiras. Convidá-los para no dia 22, nós teremos, o nosso tema será analgesia de parto, foi um pedido aqui dos nossos assíduos frequentadores. O tema será apresentado por doutor Fernando Nani. Doutora Rosana estará conosco, né, doutora Rosana? Eu encaminho o link para vocês com antecedência, agradecer a participação de todos e assim que estiver disponível a gravação, vou colocar no nosso, no site, no YouTube, para que vocês tenham acesso. Muito obrigada a todos. Gente, um pedido só para todo mundo, tá, para fazer um pouquinho de propaganda. O Nani é o nosso diretor técnico do Centro Obstético aqui pela parte da anestesia, tá, é uma pessoa que tem uma experiência enorme em analgesia obstética, então eu acho que seria interessante se a gente conseguir compartilhar também com os grupos de anestesia que trabalham nos hospitais, tá, porque eu acho que para eles também seria bem interessante, ele vai fazer uma abordagem que é muito boa para a gente como obstetra entender qual é o melhor momento de indicar, a gente tem indicado analgesia muito tardiamente, tá, e também colocar isso para o pessoal da anestesia como é que trabalha com essas analgesias indicadas mais cedo e alguns detalhes que a gente tem, acho que é bem interessante para todo mundo, tá bom? Obrigada a todos. Muito legal. Obrigada, Diana. Obrigada, gente. Tchau, doutora. Obrigada, Adri. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora.